Fala pessoal, delegado Romani e eu quero te convidar para minha entrevista no programa Falando a Verdade, TV ativo, vai ser no próximo dia 18 às 20h30, lá nós vamos falar de segurança pública entre vários outros temas, mas resumindo, o pau vai quebrar, vem me acompanha, manda pergunta e sem mimimi eu te mando a resposta, te espero lá, tamo junto, abraço. Tchau, tchau.